E chegamos para mais um dia aqui na nossa rádio. Todos já sabem, né? Convite aí para todos que estão em São Paulo, 94.1, tá bom, gente? Bom dia, daqui a pouco, a partir das 7 horas, música, informação, prestação de serviço. Tem o nosso tradicional café e também tem o quê? O nosso tema, né? E o de hoje é o seguinte. Sabia que hoje é dia mundial da atividade física? E por isso a nossa pergunta ser temática. Vamos falar sobre atividades físicas. O que você faz para se exercitar? Faz algum tipo de atividade? Vem aqui me contar. Por exemplo, faz uma caminhadinha, uma corrida. Tem gente que gosta, né? E fica postando, ai, corri 5K, 10K. Olha, admiro, viu? Parabéns. Você pratica, sei lá, futebol, uma bolinha, né? Os fins de semana com os amigos. Academia mesmo, é legal, né? Olha, eu admiro também. Não consigo. Viro sócia e não vou. Sou dessas. O que mais? Mas tem gente que empina pipa, né? Vale também, né? É uma atividade física, né? Tem um gasto calórico. Sei lá, pula a corda. É legal. Ou seja, uma voltinha no quarteirão. Ou uma atividade... Não é exatamente atividade física, mas, por exemplo, você desce um ponto antes de chegar em casa, só para fazer aquela caminhadinha. Vale também? Vale, né, gente? Então vamos lá. O que você faz para se exercitar é o nosso tema de hoje. Estou esperando por você, hein? O que você faz para se exercitar é o nosso tema de hoje? O que você faz para se exercitar é o nosso tema de hoje? O que você faz para se exercitar é o nosso tema de hoje? O que você faz para se exercitar é o seu tema de hoje?